Salve galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal pessoal, não esqueça de deixar o seu like que é muito importante e se inscreva se não for inscrito. Nesse vídeo galera eu vou ensinar como você ganhar mais aqui com o Ad Slice que é uma extensão que você instala no seu navegador, o Slice e você vai ganhar satoshi de bitcoin por visualizar alguns anúncios que aparecem nos sites por exemplo no youtube aqui aparece esse tipo de anúncio aqui com o logotipo do Slice então você está ganhando por visualizar esse anúncio aqui na extensão Slice basicamente é isso galera, aí depois de 30 dias você pode sacar essas satoshis de bitcoin, até agora eu ganhei 10 centavos satoshis de bitcoin e eu vou ensinar para vocês uma maneira de como você acelerar os seus ganhos se você ainda não tem a extensão eu vou deixar o link aí na descrição baixe aí, entre no link, baixe, faça o seu cadastro e instale a extensão para começar a ganhar vai pedir também, na hora que você instalar a extensão ele vai pedir um código para confirmar com o seu navegador para fazer a confirmação, a validação é muito fácil, vai aparecer um pequeno vídeo tutorial logo que você instala a extensão então é mostrando como você faz isso né, dois passos você faz isso é muito fácil de fazer né então vamos lá para a gente ver como é que a gente vai ganhar mais pontos aqui né mais pontos é visualizando anúncios né se vocês notarem quando vocês instalarem a extensão da Slice aparece aparece uma outra extensão para você instalar aqui que vai abrir uma uma aba né galera você vai vir nessa opção aqui ó, want to earn more né, clicar nessa opção né vai abrir aqui a extensão para você instalar Slice new table né, eu já instalei ela aqui ó, tá rodando né é muito simples, você vai ter um botão para instalar, você vai instalar a extensão é essa extensão que vai estar rodando aqui e quando você clicar nela, ela vai abrir uma aba né com uma imagem de fundo né, e você é pago por visualizar essa imagem aqui né galera é semelhante aquela, é o Brave né pessoal, o Brave que tem aquela monetização de ver imagem é muito parecido com aquilo né, de vez em quando né, você quer ganhar mais você vem aqui de vez em quando, dá um refresh na página né aqui tá 594, espera um tempinho ó, vou ter que esperar mais algum tempo aqui esperar uns 20 segundos então galera, a gente atualiza aqui né, o navegador e pronto, dá uma atualizada aqui né de tempos em tempos, você dá uma passada aqui, atualiza que você vai ganhando mais pontos do que se você tivesse vendo o anúncio aí de forma normal então é isso aí galera, no vídeo de hoje, trazendo aqui esse macetinho né, de você baixar a extensão de abrir outra aba né, que é essa extensão aqui né, você vai ganhar mais pontos aí, slice e consequentemente mais satoshi então é isso aí galera, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se não é inscrito, se inscreva no canal e valeu, até o próximo vídeo